Talvez você esteja imaginando Que a vida seja apenas ilusão Mas eu te digo, viver vale a pena Pra cada desafio que vencer Você tem mil motivos pra crescer E mesmo que a vida diga não Sorrir é construir a solução Pois na estrada do querer existem Atalhos e caminhos pra seguir O importante é nunca desistir Então agora vem viver em paz Tentar sorrir e ser um pouco mais Em cada dia uma esperança A paz, a luz, o amor Então eu te convido a refletir E se não desista, fique aqui Eu tenho fé, a vida é pra valer Vencer na vida é viver Então agora vem viver em paz Tentar sorrir e ser um pouco mais Em cada dia uma esperança A paz, a luz, o amor Então eu te convido a refletir E se não desista, fique aqui Eu tenho fé, a vida é pra valer Vencer na vida é viver Eu tenho fé, a vida é pra valer Vencer na vida é viver Eu tenho fé, a vida é pra valer Vencer na vida é viver Eu tenho fé, a vida é pra valer Vencer na vida é viver em paz Tentar sorrir e ser um pouco mais Em cada dia uma esperança A paz, a luz, o amor Então eu te convido a refletir E se não desista, fique aqui Eu tenho fé, a vida é pra valer Vencer na vida é viver